O Conselho Constitucional francês, nesta sexta-feira, validou as medidas-chave da reforma previdenciária do presidente liberal Emmanuel Macron, decisão que desencadeou uma resposta imediata de rejeição nas ruas, após meses de protesto, que foi recebida com reforços pelos manifestantes reunidos na Praça da Prefeitura de Paris. Pouco antes, cantavam, constitucional ou não, não queremos esta lei. Vamos continuar até que seja retirada e Macron fora. Relatou o agente de notícias AFP. Quanto tempo o senhor Haya que os protestos na França vão continuar?